Oi meus amores, mais uma aulinha de ciências, páginas 14 a 16, hoje é dia 4 de setembro, 4 barra 09, vai ser muito legal essa lição, vamos lá? Como as plantas se reproduzem, complete a frase a seguir, a Aneta aprendeu que para crescerem novas plantas, existe a reprodução, ela pode acontecer de duas maneiras, por meio de? Muito bem Cauã, por meio de sementes e de mudas, eu pego uma outra mudinha de uma plantinha e posso plantar, que vai nascer uma nova plantinha O Sr. Acra explicou a Aneta que uma nova plantinha nasce quando sua semente germina, e do que ela precisa para germinar? Quem vai falar para mim vai ser o Gabriel Pérez, que ele gosta de mexer com plantinha A semente, Proju, ela precisa de terra fofa, luz do sol, água e ar, se não tiver isso ela vai morrer, Proju 3. Durante a tarde, a mãe de Aneta resolveu fazer uma saladinha de frutas e tirou todas as sementes, desenhas como se apresentam em cada fruto Vocês vão ter que desenhar então, é isso? Desenhe um monte de sementinhas no melão, um monte de sementinhas numa mão, uma semente no pêssego e uma semente bem grande, é uma bola, no abacate Quem vai responder para mim vai ser a Cecília Dos frutos que você completou, Cecília, quantos estão no grupo dos frutos com várias sementes? Quantas frutas aí? Duas, a do melão e a do mamão Muito bem, dois E escreva o nome, Cecília, você vai falar para mim, o nome dos outros frutos que apresentam uma semente Qual é? Muito bem, minha linda, era o abacate e o pêssego, que tem somente uma semente Virando a página, as partes da planta e a reprodução Existem ajudantes da natureza que participam do processo de reprodução Explique como as abelhas desempenham esse papel Vamos lá? Eu vou ler para vocês, vocês vão copiar essa As abelhas participam do processo de reprodução Espalhando o pólen que fica grudado em seu corpo Lembra de um desenhinho que vocês fizeram? Tinha isso Lá no... Ah, isso é fácil A seguir, vocês vão fazer um traço com um pontilhado no caminho que a abelhinha faz Para o processo de reprodução das plantas funcionar Vocês vão pontilhar até a última florzinha Cinco, nas imagens a seguir está acontecendo um processo importante para o ciclo de vidas das plantas Como que esses três alimentos, esses três tipos de animais são chamados? Polinizadores, plantadores ou pássaros? Ah, eu tenho certeza que a Lorena já está falando para o... Chama-se polinizadores, eles estão em cima da plantinha Quais são os outros agentes não vivos que têm essa mesma função? Vamos relembrar? Essa vocês acho que não vão lembrar É o vento e a água Mas a Proju está aqui para ajudar todo mundo Na letra C Qual é a importância da polinização para as plantas? Elas vão ter que garantir a reprodução delas, Proju E na última página, complete o esquema baixo com os nomes das partes da flor Essa é difícil, vocês vão olhar aqui que a Proju vai mostrar Vocês vão escrever lá no primeiro, pétalas Olhem o desenho que está, pétalas chama-se Esse daqui chama-se estigma Olha que nome difícil Esse aqui chama-se antenas Essa daqui chama-se cépalas E este daqui chama-se ovário E nós vamos completar a frase Que as flores participam da reprodução das plantas E vocês vão completar com a palavra flores Pessoal, a Anitta decidiu presentear os seus amiguinhos Com diversas mudas de violetas Olha que legal Ajude-a numerando na sequência as etapas para prepará-las Quem quiser tentar fazer sozinho Dá uma pausa aí e faz Depois volta aqui para ver se vocês conseguiram acertar Então o número 1 seria Pegar primeiro um pedaço de raiz Caule ou uma folha 2 Deixar a nova planta algum tempo na terra ou na água Para criar novas raízes O 3 Plantar a muda no vazinho com terra adubada Com terra boa E o 4 Regar E a muda está pronta Quem acertou aí? Parabéns! Explique o significado das palavras grifadas Vocês vão escrever Muda É uma pequena planta no início do crescimento Terra adubada Que recebeu adubo Para garantir os nutrientes necessários Para o crescimento da plantinha Tem que ser uma terra adubada Se for uma terra ruim Não vai nascer em nada 8 As mudas são plantas pequenas Que podem se formar de várias maneiras Qual parte da planta usamos para fazer uma muda de abacaxi? Quem acertou aí que é a folha? Está aí o desenho Tem que pegar a folhinha Utilizamos a folha, pessoal Olha que legal Faz em casa Pega a folha do abacaxi Enterra no vaso, na terra Para nascer outros abacaxis Olha que legal E eu vou encerrando aqui Com mais uma aulinha E terminamos a apostila Um super beijo Tchau